Olá meus amigos do canal Pelo Céu da Capital Estamos aqui na cidade mineira de Divinópolis, Minas Gerais Cidade situada aqui no centro-oeste do estado de Minas Gerais Cidade de aproximadamente 250 mil habitantes Que fica a cerca de 110 quilômetros da capital de Minas Gerais, de Belo Horizonte Vamos dar uma volta aqui, vamos dar uma explorada aqui na cidade Na verdade eu não vou fazer um voo muito longo Porque aqui tem uma região próxima aqui para frente que o drone não vai conseguir adentrar É um sistema de segurança da DJI que não permite em razão de ser uma área de aproximação de aviões Então o próprio aplicativo da DJI, o próprio sistema do drone Que é balizado por satélite, ele reconhece que essa é uma área de no-fly zone E aí o drone não entra Mas vou tentar filmar aqui um pouco da cidade, está entardecendo agora Olha só, está vendo? Começando a anoitecer na verdade, né? Melhor corrigindo, está anoitecendo Já são seis horas, quase seis horas E lá a gente vê o centro da cidade, ali é o centro de Divinópolis Essa aqui é a ponte que liga o bairro de Porto Velho até o centro, centro da cidade Olha só como a cidade tem muito prédio É uma cidade grande, é uma cidade bem vertical, né? Aqui é pelo menos essa parte central da cidade Os bairros estão em torno aqui, dá para ver lá uns bairros lá atrás Está vendo? Uma parte dos bairros, na verdade eu não vou conseguir filmar todos, né? Esse é o rio Itapecerica, que corta aqui a cidade E aqui, ó, o bairro de Porto Velho Lá atrás, aqui ó, bem aqui ó, no meio do vídeo A gente vê a siderurgia, né? Do Grupo Gerdau Lá atrás o bairro Interlagos Aqui ó, toda essa parte aqui é do Grupo Gerdau Está vendo ali na frente? E aqui mais bairros, a cidade é bem espalhada, né? Cidade grande Aí dá para o pessoal conhecer aí a cidade de Divinópolis Quem não é aqui do estado de Minas Gerais, onde nós estamos aqui passeando Dá para conhecer bem a cidade Olha só como é que ela é grande, bem espalhada, né? Está começando, o sol se empurra Então, algumas partes a gente ainda vê os últimos raios de luz, né? Do sol E algumas partes já estão até já começando a escurecer Olha só o centro da cidade Deixar aqui a câmera focar bem, mostrar bem aqui o centro Porque é uma parte bonita, né? A gente se vê essa hora lá, a quantidade de prédios As avenidas principais, né? Que sobem e cortam a cidade toda Cortam o centro, né? Aqui embaixo o rio Ele faz uma alça ali, né? Uma curva Olha só que bacana Vou deixar eu dar uma girada Aqui vamos virando, girando bem devagar aqui Para vocês poderem ver Divinópolis, né? Uma cidade que Que se destaca, né? Pela produção de roupas Vestuário, né? É uma cidade É uma cidade bem próxima de Belo Horizonte Fica uma hora e meia Uma hora e quarenta De carro Você tem acesso através da MG 050 Saindo de Belo Horizonte Olha só, vamos continuar aqui Mostrando aqui Tem uma região aqui de mata Tá vendo? Passa o rio ali Vou começar aqui Baixar um pouco o drone, né? Mostrando aqui Bem como é o meu bairro Os bairros da cidade, ó Ali atrás do rio Vamos ver se vocês vão gostar Da cidade de Divinópolis Ou se alguém já esteve aqui Ou quem é da cidade Pode se manifestar aí, né? Pode deixar os seus comentários É uma cidade muito boa Gosto muito de Divinópolis Olha só Vamos baixando aqui o drone Vamos mostrar aqui Agora a cidade já de um De um plano maior Olha só como é que escureceu bem, ó Agora eu baixo a câmera Consigo pegar um pouco de luz Se eu subir a câmera Eu praticamente não vejo mais nada Olha aí só o rio A ponte ali que liga até o centro da cidade E com isso vamos baixando aqui o drone, né? Vamos baixando Vamos fazer uma curvinha aqui para a esquerda Vamos tentar mostrar ali Essa parte mais baixa aqui do bairro, né? O bairro fica num morro, na verdade Depois ele fica mais plano Mas aqui é uma descida Do bairro até o centro é uma descida Aqui olha só o reflexo Está dando no rio Tapicirica Bonito esse reflexo, olha só Dá para ver a água lá Bem brilhante, olha lá Olha que bacana Apesar de que o rio anda mal cuidado, né? O rio anda bem poluído Uma pena Espero aí que esse rio volte a ficar limpo, né? Como já deve ter sido no passado Hoje ele está bem poluído Aqui, ó O bairro, está vendo? É numa subida, está vendo? O bairro onde eu estou aqui O bairro de Porto Velho Aqui, ó Essa é a rua Goiás, né? É a rua que corta aqui, ó O município Em toda a sua extensão, né? É uma avenida bem larga Passar aqui entre esses prédios Já vou agradecendo a todos aí Por acompanhar mais esse vídeo, né? Temos inscritos aí do Brasil inteiro E nos deixa muito felizes Então agradeço a todos aí Pelo carinho, né? De acompanhar o canal Pelos comentários Vocês são realmente muito Muito importantes para a gente Um grande abraço a todos Continue acompanhando os vídeos Se gostarem, pode deixar o joinha Compartilhem Um abraço a todos, gente